Programa Cidades do Sul, visitando o Varandão Restaurante Chapão. Nossa, olha, eu estou sentindo o cheirinho dessas delícias. Estou aqui com a Rosane, que vai contar um pouquinho para a gente, vai mostrar os pratos maravilhosos e um pouquinho das especialidades, né? Conta para nós os tipos de massa que são servidos. Sim, nós temos o nhoque, o talharim, a penne, a massa parafuso, três tipos de molhos e 26 variedades de temperos. O cliente escolhe o molho, o temperinho e a massa é feita na hora. Olha que maravilha, gente. Para quem gosta de massas, olha, fica esse convite especial. Quando estiver passando aqui por Carazinho, no Distrito Industrial de Carazinho, já sabem, parada obrigatória, no Varandão Restaurante Chapão. Bem, estou aqui com o Everaldo, depois de conhecer o buffet maravilhoso de massas que a Rosane me apresentou. Agora, Everaldo, eu quero que tu conte para o nosso público, para as pessoas que estão acompanhando, essa especialidade da casa, que é o chapão. Bom, nós temos o chapão colonial de terça a sábado, sendo que sexta e sábado temos o buffet de massa incluso, com as porções do chapão todo na mesa à vontade. Quais os horários de atendimento? O chapão à noite funciona das sete às onze horas, terça a sábado à noite. Bem, aqui a gente sabe que tem fácil acesso, gostaria que tu fizesse o convite, passasse o endereço. Todo mundo que passa nessa BR, geralmente vem muito pessoal de Santa Catarina, que passa para ir no sentido capital, fica no posto bufão, no trevo da bandeira, sentido Carazinho, Soledade. Então, já sabe, fica o convite, quando estiver passando pela BR-386, ao lado do posto bufão, parada obrigatória, é por aqui, Varandão Restaurante Chapão, atendimento personalizado, atendimento familiar. Obrigado. Obrigado.